Bom dia a todos, e obrigado a você que tem me acompanhado aqui junto aos tutoriais. Nele eu vou falar a respeito de como é que a gente pode exercitar as partículas para fazermos uma tela bem interessante como essa que nós vimos aí na apresentação. Vamos lá, nós vamos usar o objeto cúbico para criar as nossas estrelas aqui. E para isso é necessário que eu aproxime com a rodinha do meio do mouse e com o cubo selecionado nós vamos entrar aqui no modo Edit Mode. Vocês podem usar a tecla Tab para fazer isso. Notem que o cubo é formado por 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Vocês vão ver isso aqui em cima, descrito nessa opção que fica aqui no menu superior. Para nós subdividirmos a malha, nós vamos usar na guia Tools a ferramenta Subdivide. Ela se encontra aqui e podemos também usar, se quiser, o atalho com a letra W. Clicando a gente tem aqui também o Subdivide, constando aqui nesse menu suspenso. Vamos clicar uma vez aqui no Subdivide e veja que a ferramenta cria uma linha na vertical e uma na horizontal e a gente consegue fazer aqui uma subdivisão. Mas não é isso que eu quero. Eu vou aproveitar essa propriedade do Subdivide que está aqui embaixo. Enquanto eu não mexer aqui no cubo, eu posso vir nessa opção chamada Number of Cuts, que significa o número de cortes. Vou clicar nessa caixinha e vou botar o valor 10, Enter. Com isso eu subdivido e vocês vão ver que o cubo passa a ter uma quantidade maior aqui de arestas, faces e vértices. Para subdividir mais uma vez, eu vou vir aqui novamente no Subdivide, clicar, e eu consigo fazer toda essa divisão aqui na malha do objeto. Isso vai ser interessante para o nosso efeito, ok? E nós vamos agora aproveitar que o cursor está aqui na área do módulo de edição, clicar a tecla X, que vai abrir o menu de deleção, que é aquele menu que nos permite apagar, e nós vamos usar essa opção aqui chamada Only Edges e Faces. Isso vai nos permitir apagar somente as arestas e a face do objeto. Clicando aqui, veja que ficou um monte de pontilhado, está vendo? Que automaticamente passa a ter essa formação visual que vocês estão vendo aqui. Só são as vértices que nós estamos enxergando. Vamos dar a tecla A para selecionar todas essas vértices e vamos aproveitar essa opção aqui, Randomize, clicando com o botão esquerdo. Vamos dar um S de escala para aumentar e espalhar um pouco mais essas vértices, fazendo com que ela fique aqui. E vamos ajustar nossa câmera, clicando aqui em View, Camera, vamos travar a câmera, clica na tecla N, vamos clicar em Lock Camera, N novamente para sair da barra de propriedades, vamos rodar com a rodinha do meio do mouse e vamos deixar essas partículas ocupando toda a área aqui da câmera. Vamos então adicionar aqui o jogo de partículas que irá fazer o efeito que nós desejamos. Então com todas essas vértices selecionadas, nós vamos voltar aqui para o modo Object Mode e vamos adicionar a esse jogo de vértices o efeito de partículas, clicando nessas propriedades aqui da direita que tem quatro estrelinhas. Veja que por hora eu não tenho nenhum sistema de partículas adicionado aqui o objeto, então eu tenho que criar esse sistema de partículas. Eu vou clicar em New e o programa já coloca um nome, que é o nome padrão aqui Particle System, eu vou só mudar isso aqui, clicar duas vezes e vou digitar estrelas, Enter, aqui também, vou clicar e vou digitar estrelas. Lembro a vocês que isso aqui não é necessário, apenas para a gente ter uma visualização do que é que a gente está fazendo de forma prática. Aqui com as nossas partículas e um jogo de sistema destinado a elas, nós vamos ver que surge uma linha aqui na timeline vermelho bem clarinho, que quando nós dermos o Altar ou clicarmos aqui no Player, o cursor começa a se movimentar e começa as partículas caírem através desse ponto e surge a linha vermelha com a animação criada. Eu não quero isso, ela está saindo através de um ponto, por quê? Porque aqui nós estamos dizendo que as partículas têm que sair das faces. Como nós tiramos as faces do objeto, nós não queremos isso, nós vamos clicar aqui em vértices e vamos dar novamente, vocês vão ver que as partículas saem de forma espalhada. É uma quantidade muito baixa de partículas, vocês vão ver isso aqui na guia Emission das configurações de partículas. Nós temos um number aqui com um total de mil, eu vou colocar aqui com um total de 10 mil. Caso vocês tenham uma máquina aí com uma capacidade de memória baixa, não usem esse valor muito alto porque faz com que o processamento do computador seja um pouco mais lento. Ok? Nós vamos manter esse start aqui, o end, com o valor final de 250. Então de 1 para 250, essas partículas serão emitidas do frame 1 ao frame 250. Clicamos aqui, vocês vão ver que agora a quantidade de partículas que vão ser emitidas é maior. Mas eu não quero que essas partículas caiam desse jeito, eu preciso anular essa força gravitacional. Isso eu vou conseguir rolando essa barra de propriedades aqui, até a guia denominada Field Weight, que são os campos de força. Clicamos nessa setinha, vamos rolar mais para ver aqui as propriedades do Field Weight. E aqui nós temos a opção Gravity. Vamos zerar. Então a gente pode encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo e arrastar aqui para a esquerda, até o valor ficar a zero. Notem que agora quando eu der a animação, as partículas não caem, elas começam a ser emitidas em nossa direção. Esse é o ponto ideal para o efeito que nós queremos fazer. Se dermos a animação e dermos novamente o render, vocês vão ver que começa a aparecer uma quantidade de pontos luminosos. Por que isso, Luciano? Porque se nós voltarmos para o efeito de partículas, notem, vou fechar aqui essa guia Field Weight, que nós estamos utilizando a renderização com a visualização na guia render, com o padrão halo, que são esses feixes luminosos. Eu não quero isso, eu quero fazer com que esses pontos de partículas sejam emitidos em forma de um objeto. Vou me dar o ESC com o cursor aqui no meio. E eu preciso criar um objeto que me dê a condição de tê-lo como se fosse um objeto sólido, brilhante. Então nós vamos usar aqui a camada 2, pode clicar em qualquer camada aqui, por exemplo, ou clicar nessa segunda. E aqui eu vou adicionar um objeto com o Shift-A do tipo IcoSphere. Com essa IcoSphere, eu vou entrar no modo Edit Mode. Vamos dar uma subdivisão para ela. E vamos usar aquela ferramenta Randomize para fazer aqui um objeto não tão regular. Objeto feito. Nós vamos agora aplicar um material para esse objeto. Vamos clicar em Material. Notem que eu não tenho nenhum material ainda adicionado. Nós vamos clicar em New. E para esse material, nós vamos deixá-lo na cor branca. Vamos dar uma intensidade maior aqui, valor 1. Aqui em Specular, nós vamos também botar a intensidade maior. E aqui nessa opção Shade, nós vamos usar essa opção Emet, que é a emissão da superfície em relação à cena. Então, nós vamos dar um valor alto para ela aqui. Vamos deixá-lo em 2. E vamos voltar, clicando aqui no modo Object Mode, para a camada número 1. Vamos selecionar as partículas usando a tecla A. E vamos atribuir aquele objeto a essas partículas aqui. Então, com elas selecionadas, nós vamos entrar aqui nas partículas que nós aplicamos. Vamos clicar em Cubo, que fica mais fácil. E vamos na guia Render. E vamos mudar a renderização do formato de luz, que era o halo, para o formato de objeto. Vamos clicar aqui e vamos selecionar quem? Aquela Ecosphere que nós adicionamos à cena. Veja que agora as partículas saem no formato que vocês estão vendo, como se fossem essas figuras interessantes. Se dermos a renderização, vocês vão ver algo parecido com isso, esses pontos brilhantes. Vamos alterar algumas configurações para melhorar mais ainda esse efeito. Vamos vir aqui na opção em que nós selecionamos a Ecosphere e vamos notar que temos aqui Size e Random Size, que é o tamanho desses objetos. Vamos botar um tamanho aqui, clicando como .007. Vamos dar o Enter. E vamos randomizar o tamanho desses objetos. Eles não vão sair todos do mesmo tamanho, vai sair o menor do que o outro. Então, aumentamos esse valor. Se dermos a renderização, vocês vão ver que os objetos, eles ficam como se fossem pequenos pontinhos aqui ou estrelas. E é com esse efeito que nós vamos fazer aí o que nós precisamos. Lembro a vocês que quando nós, vamos dar o ESC aqui, emitimos essas partículas, que vocês vão ver aí saindo em forma desses pontinhos, que é o nosso objeto Ecosphere, ele está saindo de uma forma ordenada em nossa direção. Eu não quero isso, eu quero que ele saia de forma desordenada. Então, nós vamos voltar aqui para a guia Emission e vamos aumentar esse valor Random. Vamos deixar aqui em .5. Lifetime, nós vamos deixar o tempo de vida para que essas partículas não se apaguem assim facilmente. valor 500 e ENTER. Precisamos agora fazer o efeito que vai dar aquele ponto cintilante, como se fossem estrelinhas brilhantes saindo em direções diversas. Então, nós vamos voltar aqui para o frame 1 e vamos aumentar essa janela aqui de baixo, que é a Timeline. Antes disso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou na janela de cima com o cursor, vou clicar a tecla N e vou destravar a câmera clicando em Lock Camera. Com isso, eu consigo agora, com a rodinha aqui, diminuir e trago a tela para essa visualização. Vamos deixar essa imagem aqui com a visão cheia de renderização. Nós vamos ver em tempo real como será a emissão dessas partículas. E vamos dar aqui uma animação. Vamos deixar com que ele corra até o 120. E vocês vão ver que eu já tenho aqui o efeito das estrelinhas acontecendo na área. E para nós criarmos aquele efeito cintilante, nós vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui nessa janela de baixo e vamos mudar de Timeline para o modo Nod Editor. Aqui no Nod Editor, nós vamos selecionar essa opção aqui, que é o Nod Tree de composição, clicando nele, nós vamos clicar em Use Nodes, vamos usar o Backdrop e o Auto Render. Eu vou aproximar agora com o cursor aqui na área da janela de baixo para ver os dois Nod empregados. Já temos um Nod chamado Render Layer e temos um Nod de saída chamada Composite. Vamos adicionar aqui um Nod de vista. Então nós vamos entrar aqui em ADD, podemos dar o Shift A também para isso. E vamos usar um Nod de saída, que é o Watch Party, tipo Vier. Clico nele, veja que o Nod aparece na ponta do nosso cursor e eu vou clicar aqui embaixo do outro Nod chamado Composite. Ah, para que serve isso? Bem, se eu clicar aqui nesse pontinho amarelo, pressionar o botão esquerdo e arrastar essa linha até esse Vivo, vocês vão ver que eu tenho a tela visualizada aqui nessa janela de baixo, porque esse nó me permite isso. Eu vou só aumentar aqui mais a janela para que a gente possa ver. E para eu poder diminuir aqui esse visual da janela, eu tenho aqui na barra de propriedades, da direita, na guia chamada Backdrop selecionada, essa opção Zoom, que eu posso diminuir, para estendê-la até aqui. Com isso eu consigo ver em tempo real os efeitos de nós que eu estou criando. E eu preciso agora, pessoal, fazer o seguinte, vamos trazer esse nó aqui para cima, Composite aqui para cima, e esse cá para baixo. Eu vou adicionar alguns nós para dar o efeito que eu preciso aí na nossa cena. Então eu vou usar um nó do tipo Filter, do tipo Glare. Veja que ele surgiu, posso movimentar o cursor, e eu vou clicar entre esses pontos aqui. Então, clicando aqui do lado do Render Layer, veja que surgiu essa opção. E nós vamos utilizar esse laço daqui para cá. Veja que eu já tenho aqui os pontinhos cintilando. Nós podemos usar o tipo aqui chamado Simple Start. E para nós aumentarmos esse cintilamento aqui, a gente pode usar esse recurso Interations que vale até o valor 5. Vamos então selecionar outro nó tipo Glare. A gente pode também copiar esse se quiser. Mas vamos pelo passo simples. Filter, Glare novamente. Vamos clicar aqui entre eles. Vamos puxar o nó daqui para cá. e temos agora já um efeito mais interessante aqui no nosso processo. Para a gente tirar aqui esses nós de vista da tela, vamos clicar nessa setinha do lado, que ele diminui e fica da forma que vocês estão vendo. Então a gente consegue com a tecla G deslocar. Vamos diminuir esse aqui. Vamos selecionar esse, tecla G, vamos trazê-lo cá para cima. Então veja que eu já tenho um efeito aqui bem interessante. E esse efeito agora nós vamos fazer o nosso Video. Nós vamos mudar essa tela de nó para Timeline. Vamos diminuir a janela. Aqui em cima vamos sair do Render Layer. Vamos voltar para o modo sólido para facilitar. E vamos clicar no Frame 1 com a nossa seta ou cursor do mouse aqui na área principal. Vamos digitar a tecla I e vamos clicar em Locker Hot Scale. Da mesma forma nós vamos clicar aqui no Frame 250 e com o cursor aqui na área principal vamos clicar a tecla I e vamos selecionar Locker Hot Scale. Pronto. Nós fizemos uma animação. Por que nós não movimentamos nada aqui? Porque o próprio sistema de partículas já faz o efeito que nós desejamos. E aqui para nós criarmos o nosso Video eu vou clicar a tecla N aqui. Nós vamos usar o ícone em forma de uma câmera que é a propriedade de cena renderização. Então com essa propriedade aqui nós vamos na guia Dimensions eu vou escolher a opção HDTV720 vocês podem escolher o tipo de resolução que vocês queiram eu vou usar esse daqui veja que eu coloco na resolução de 1280 para 720 pixels que é a resolução do YouTube. E aqui na guia Out Party que é a saída do arquivo nós vamos determinar um nome para esse arquivo. vou botar aqui brilho de estrelas. Para determinar o tipo de vidro que eu queira criar eu posso clicar nessa caixinha aqui lembro a vocês que todas essas opções aqui entre a coluna esquerda e a do meio são opções apenas para a imagem e essa última coluna aqui é a opção para criar arquivos de vidro. Se o seu computador tiver codecs que permitam usar esses recursos de vidro o processo de renderização será realizado caso contrário não. Então nós vamos usar aqui o AVI JPEG com isso feito nós vamos clicar em RGB manter o quality em 100% e vamos clicar em Animation e aqui nós vamos ter o processo da nossa animação ocorrendo aqui passo a passo do frame 1 até o frame 250 e quando finalizar nós vamos voltar aqui para concluir o nosso tutorial. Podemos observar que já estamos chegando aqui no final da animação confesso que já deu aqui mais ou menos 9 minutos na minha máquina para fazer esse processo da renderização e veja que concluímos aqui no frame 250 se quisermos rodar aqui com o render o player do nosso efeito vocês vão ver que ficou dessa forma só que as partículas aqui elas estão vindo de forma ordenada em nossa direção e para nós melhorarmos esse efeito nós vamos sair aqui do vídeo vamos fechar aqui a janela vamos dar um ESC nós vamos selecionar o cubo e no setor de partículas além da randomização que nós fizemos aqui nós vamos usar uma randomização na velocidade então nós podemos aumentar esse valor aqui de renda vamos deixar aqui em torno de 500 e 500 e se termos novamente a animação podemos voltar aqui para a cena de renderização e na saída vamos criar um segundo vídeo o brilho de estrelas vou clicar aqui 1 o primeiro é brilho de estrelas e esse segundo vídeo vai ser chamado brilho de estrelas 1 então eu posso criar um outro vídeo vindo aqui em animation novamente ele vai processar os 250 frames no final nós voltamos para ver a diferença daquele efeito que nós criamos e aqui nós estamos chegando na finalização da animação com aquela modificação que nós fizemos confesso que aqui foram mais 8 minutos quanto mais poder de processamento sua máquina tiver mais rápido será esse processo então vamos deixar aqui concluir tá então chegamos aqui no frame 250 que é o frame final e o que nós fizemos aqui na verdade foi o que? foi alterar essa velocidade aqui na condição de randomização então se dermos aqui o player render veja que agora em relação àquele efeito anterior as partículas saem de forma desordenada não tão ordenada como teve o vídeo anterior legal né vamos fechar aqui vamos dar um ESC é isso aí pessoal com a criatividade de vocês essas dicas e algumas configurações ao gosto vocês podem fazer projetos interessantíssimos com esse recurso espero que vocês tenham compreendido que eu tenha ajudado também a vocês em algo nesse sentido e bom proveito até o próximo tutorial um grande abraço e aí Legenda Adriana Zanotto